O Lula era metalúrgico e tinha outra profissão, quem sabe a outra ganha mais 50 Veja só isso, povo do meu Brasil, olha que coisinha mais invocada Acharam a profissão do luneta Vamos ver aqui no canal Mito na TV, mas antes eu peço pra vocês compartilhar o máximo esse vídeo nas redes sociais Vamos ver comigo agora Presidiário Não, outra Outra Vamos lá Quadrão Não, outra 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 Outra